Eu sou o Seu José, o pai dos tanques, e vou ensinar um conceito básico aqui, que muitas pessoas não entendem, do jogo de New World, né, o MMOI. Que é o conceito do tanque. Muitas pessoas não sabem disso, eu acho que é importante falar sobre isso, pra poder, muitas pessoas, parar e deixar o saco do tanque, das GGs. Que é o quê? Porque, no jogo, ele existe uma taxa invisível, um número invisível, de ameaça, que você causa. Opa! Existe um número invisível, de ameaça que você pode causar. Nos, nos mobs, certo? Que não mostra aqui, mas era pra mostrar, mas eu mostro. É o que acontece. Muitos fatores influenciam, nessa taxa de ameaça. São eles, força, quantidade de dano que você dá. Perks, por exemplo, odiado. Ou amado, que diminui a geração de ameaça. E cornalina, né? A gema pra dar mais ameaça. E aí temos, também, as skills. E, combinado com a cornalina, nas armas, né? Certas. Você tem algumas skills. Por exemplo, a determinação do defensor. Que é compatível com a gema de provocação, né? E você causa provocação. O que é que acontece? Você jogando de tanque. Você que é tanque, aprenda isso. Você que é DPS, aprenda isso. Você que é heal, aprenda isso também. Todos aprendam isso. Pro tanque, tancar. Ó, tá vendo a barra de HP? Você tá vendo que essa barra tá vermelha? Você percebeu o contorno dela vermelha? Isso aqui é quando você... Deu a ameaça passiva no mob. Você deu um... Se for o primeiro a passar. Ou você foi o primeiro a atacar ele. E aí, a ameaça vem pra ele. Aliás, a ameaça vem pra você. Você provocou ele. Ó, vou mostrar de novo. Tá vendo a barra de HP? Ela tá... Limpinha, né? Ali, ó. Eu me aproximo. Ganhou o contorno vermelho. Como se estivesse avisando, né? Isso é a maneira do jogo te avisar que você tá com o agro do mob. O que muita gente não entende. Você não precisa tá com isso aqui, na cabeça do mob. Esse raiozinho. Ele não precisa tá 100% do tempo no mob pra você poder estar agrando o mob. Porque o que dita o agro não é esse raio. É a barra do HP que vai mostrar a ameaça. A provocação. Então, tanques. Vocês que não sabem disso. Isso te ajuda a agrar melhor. Porque quando... Quando essa... Essa barra vermelha sair, é porque o agro saiu de você. E aí você ou dá um ataque básico, forte. Ou você dá um ataque básico, forte. Ou você usa um skill. Ou você usa um skill pra... Trazer... O mob pra você. Só que você não precisa tá toda hora usando skill. Use skills no zoom momento certo. Pra poder... Administrar... A PT. Pra que não vá mobs atrás de seus... Do seu healer ou dos seus DPS. Então... DPS, healers e tanques que não sabem disso aprendam. Você provocar mobs. Pra você segurar o agro, você não precisa estar com o raio na cabeça deles. Isso é uma forma do jogo que avisar que você usou uma provocação ativa. Você tem a ameaça passiva e tem a ameaça ativa. Que é essa aqui. Quando você usa a skill. Certo? Então... Ó, não tava no raio de 8 metros. Dá skill, né? Usei. Me avisou que eu usei uma provocação ativa. Mas o bicho não vai vir em mim, porque ele é um tatu. O negócio dele vai ficar rodando aí. Entenderam? Como é que funciona? Então é isso. Mais um vídeo aí pra vocês entenderem conceitos. Básicos aí que muitas pessoas não sabem. Apareceu na live e daí em sub.